Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente lançou um vídeo mostrando esses conectores aqui do Paraguai, do Paraguai mal dizer, né, que são chineses, né, que custam muito barato e vem nessa quantidade grande e eu perguntei se havia diferença entre esse conector e o da Crimper, né, qual que era melhor, se tinha diferença ou não. Pessoal, e eu fiz um teste muito rápido, muito rápido e já deu para ver que tem sim diferença e que essa diferença é bem significativa a favor da marca Crimper, tá? Vamos ver por que que a gente deve confiar nessa marca e por que o quanto é bom esses conectores aqui, tá? É, vamos dar uma analisada no seguinte, olha só, é, eu vou pegar um aqui, esse plástico aqui tá lacrado, tá? Oi, aí pessoal, eu peguei dois da Crimper aqui, ó, vocês viram aqui no saquinho que acabou de chegar para mim, tá? É, aqui tá escrito aqui, ó, olha só, cobre eletrolítico, estanhado e nylon, tá? Aqui não tem informação nenhuma, nenhuma, mas vamos pegar dois iguais. Gente, a olho nu, tu não sabe qual que é qual, olha só, se eu embaralhar, tá? Se eu embaralhar, você não sabe qual que é qual, mas eu vou te mostrar um jeito muito simples que você vai entender qual que é qual que é qual e onde é que tá a diferença. Vamos lá, pra isso eu vou usar uma Dremel Lite, tá? E vou tá explicando isso aqui pra vocês, vamos lá, vamos mudar isso aqui pra macro pra ficar bem pertinho. Aí, pessoal, aí vocês vão entender melhor. Olha o que que eu vou fazer nesse teste, eu vou pegar... Primeiro, calma aí, primeiro eu vou mostrar outra coisa. Olha só, amassei de um lado, amassei do outro, não aconteceu nada, tá? Agora vamos pegar esse outro aqui. Amassei de um lado. Olha só uma coisa. Olha aí. A primeira amassada, tá? Primeira amassada, já... Já desplacou todo. Esse ali, nem marca. Esse aqui, se eu voltar... Olha aqui. Olha aí, tá? Vamos pegar mais. E olha... Olha esse outro. Olha essa parte plástica aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Então tem uma grande diferença nisso. Vamos pegar mais um aqui, ó. Mais um paraguaio aqui. Agora, vamos dar uma desgastada nisso aqui. Olha aqui, pessoal, onde é que tá a diferença. Tá. Desgastei. Agora, eu vou pegar o... Vou pegar esse aqui, ó. Que eu sei que é o clipper, tá? Agora, olha aqui. Tá. Tá. Agora, aqui. E aqui, o chinês. Pessoal, tá aqui a grande diferença. E essa diferença não é pequena. Essa diferença é grande, tá? Tá aqui a diferença. Observem. Esse aqui, ó. Olha a diferença. O chinês é feito de alumínio. E aqui é feito de cobre, tá? Mas, se os dois são condutores de metal, por que que tá a grande diferença nisso? A grande diferença nisso aqui tá no seguinte caso. Na norma brasileira, a gente não pode fazer emendas de cabo com materiais diferentes. Tipo, eu não posso emendar um fio de alumínio num fio de cobre. Ou seja, eu não posso botar um isolante de alumínio num fio de cobre. Eu tenho que botar um fio de cobre num terminal de cobre também. E o da... E o... Opa! Vou aqui, danado. E aqui, ó. E aqui tá o da Crimper. Que, pra mim, agora, só vou usar essa marca. E aqui tá o chinês de alumínio, que não atende as nossas normas. Então, tá aí, gente, a grande diferença, ó. Alumínio, tá? Onde, pela norma brasileira, eu não poderia usar com fio de cobre. E o Crimper de alta qualidade. Sem contar... Olha a desgraceira que isso aí solta, tá? Assim, pessoal. Às vezes, você pode ser que use e não tenha problema, tá? Pode ser que você venha usar no seu dia a dia e não tenha problema. Mas, eu utilizo até tão pouco disso aí, que, pra mim, não... Não vou abrir mão de usar os melhores, tá, pessoal? De usar uma marca nacional, uma marca boa, uma marca de qualidade, uma marca confiável. Então, eu comprei ele aqui, ó, gente, ó. Comprei não só esses conectores, mas comprei uma porção aqui. Por quê? É uma marca boa. É uma marca que, de hoje em diante, eu vou estar usando, tá, pessoal? Vou estar usando, apesar de eu não ser eletricista, de eu usar isso aqui somente pra fazer a conexão dos fios dos equipamentos que eu monto, eu quero fazer isso sempre com segurança, com a máxima segurança possível, né? Então, assim, entre usar uma coisa que não está na norma, uma coisa que eu vou estar usando um metal diferente do outro, que diz respeito às normas, eu vou estar usando uma marca que respeita isso, uma marca nacional e uma marca de excelente qualidade. Uma marca de tão boa qualidade que tem um site, que tem um 0800, que tem um CNPJ, que tem um endereço onde eu posso confiar, né? Então, pessoal, pode ser que até isso aqui seja feito na Ásia também, tá? Acredito até que seja feito, mas só que é feito, é feito de uma forma diferente. Ele é feito com exigência, com a supervisão e com as propriedades e os pré-requisitos que a crimper quer colocar nos seus produtos, né? Pessoal, isso aqui pra mim é suficiente, tá? Esse desmonte dele aqui, ó, essa separação dele aqui, pra mim, e essa prova de que um é cobre e o outro é alumínio, pra mim isso é a prova definitiva de qual é um de boa qualidade e qual é um de péssima qualidade, né? É isso aí, pessoal. Um abraço, obrigado por terem assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu, fiquem com Deus.